Música Próximo domingo, dia 28 de maio, a partir das 14h, aqui pelo canal do Boi, você confere o leilão virtual Brangos HP, oferta de 100 reprodutores entre machos e fêmeas com realização da Central Leilões. Um pouco antes do leilão, às 8h30, a Fazenda promove um dia de campo com mesa redonda que reúne especialistas de diferentes segmentos da pecuária brasileira. Para saber mais detalhes, vamos conversar agora pela internet com o Tita. Tita, bom dia para você, seja bem-vindo. Nós mudamos hoje o entrevistador. A Tita teve um compromisso e de última hora eu fui convocado lá de lá, eu sou titular da Fazenda Anamélia, Brangos HP, e estou aqui com vocês hoje, nessa manhã maravilhosa aqui no estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo, inclusive. Ô, meu amigo, me desculpa aí pelo erro, é que a produção não tinha feito alteração aqui. Me perdoa, viu? A gente segue. Então, eu queria que você começasse contando para a gente sobre o dia de campo, caminhos da pecuária competitiva, como que vai funcionar? Bom, nós estamos abrindo a porteira da fazenda depois de 25 anos. Então, caminhos da pecuária competitiva é para mostrar o que a gente vem produzindo, o que a gente vem fazendo nos últimos anos. E nós conseguimos viabilizar a pecuária com a integração lavoura-pecuária. A integração lavoura-pecuária fez com que nós conseguíssemos manter a mesma capacidade de suporte dentro da fazenda, e tirando cerca de 35% de área de pastagem. Então, a lotação permaneceu a mesma e a rouba produzida aumentou. Então, isso é o que nós vamos mostrar no Caminhos da Pecuária, quais são as tecnologias que nós utilizamos. A integração lavoura-pecuária, manejo de pastagem, nutrição, avaliação genética e genômica e avaliação de carcaça. E isso tudo sendo conduzido por um mediador, que é o Roberto Gresselé, e nós vamos ter a presença do Matheus Paranhos falando sobre bem-estar animal. Que nada disso é possível se a gente olhar com grande carinho para os nossos animais, e tendo o lema, que cada bezerro importa dentro da propriedade. Eu queria que você contasse para a gente também um pouco de como foi feita a seleção dessa oferta que vai ser entregue para o pessoal no próximo domingo. Olha, no momento em que a pecuária, teoricamente, está em baixa, e eu não julgo ela em baixa, eu julgo que momentos são cíclicos, e o mercado se adequa, tanto que você vê que o preço do milho, o preço da soja, vocês acabaram de falar, ele vem se adequando ao mercado. Então, você tem que ofertar o que você tem de melhor. E isso é o que nós estamos montando e produzindo. A escolha dos lotes foi para divulgar, difundir e agradar o público comprador e usuário da raça brancos. Então, nós vamos ter uma oferta qualificadíssima de fêmeas, e touros que nós usamos com dois anos no nosso plantel para repasse das nossas matrizes, usamos eles no cruzamento industrial para produzir bezerro pesado, e serão vendidos no dia 28, a partir das 14 horas. Quem compra toda essa genética está levando o que para a fazenda? Ela está levando consistência, consistência genética e um pacote tecnológico. Porque todas as nossas matrizes que estão sendo vendidas já produziram na Anamélia. As vacas. E estamos ofertando 10 animais precoces, são 10 fêmeas escolhidas a dedos, para que possam estar presentes no plantel de cada criador. E essa oferta não é só para o criador de brancos, essa oferta é também para o criador de ultra black. Nós temos duas raças aí, hoje, que estão crescendo muito no Brasil. A ultra black, que está dentro do Angus, e o brancos, que está se difundindo em todo o Brasil. Hoje o brancos está presente em 21 estados do território nacional. A gente está vendo aí na tela imagens do lote 6, eu queria que você comentasse para a gente um pouco desse animal. O lote 6, o lote 6 é uma fêmea filha de foundation, numa matriz 248H, que vem a ser classique. Ou seja, ela tem 3 quartos de sangue americana, sendo que a 248H é uma das principais doadoras da Anamélia. Além do lote 6, o lote 5 estava sendo exibido agora há pouco também aí na tela. Vou pedir para a nossa equipe colocar o lote 5 para a gente. Enquanto isso, você pode ir comentando para a gente. O lote 5 é a irmã própria do lote anterior que foi mostrado. Então, para você ver a qualidade das nossas doadoras. E essas duas fêmeas não foram inspiradas ainda na Anamélia, estão prenhas de touros, que foram vendidos no ano passado. Um deles é o Bacos e outro dele é Orion. E dois touros que foram comprados e contratados. Um deles está na CEMEX e o outro está na ST Repo. Então, são vacas que, com certeza, tanto para brangos e produzir o Trablex, são vacas muito qualificadas. Com uma área de olho de lombo, a primeira vaca com 88 de área de olho de lombo e a segunda com 72 de área de olho de lombo. Então, são matrizes altamente qualificadas para produção de carne, com alto rendimento de carcaça. O que você destaca para a gente aí sobre condições de pagamento, frete, como que vai funcionar tudo isso? A primeira questão é a facilidade de pagamento. O leilão será em 30 parcelas, sendo seis parcelas duplas e o restante mensalmente. E a questão do frete. O frete será free para todo o território nacional e entregue na propriedade do criador, dentro da malha rodoviária. Essa oportunidade de negócio chega no momento ideal para o pecuarista? Como que vocês escolheram essa data, fizeram a seleção desses animais? Você sabe que nós fazemos leilão com a Central Leilões desde 1997. E a Central sempre inovando e eu vou cutucando eles. O que aconteceu na pandemia? A Brangos HP já faz leilão virtual. Esse seria o décimo ano de leilão virtual. Então, antes de todo mundo focar em leilões virtuais, a Brangos HP já fazia. E o que aconteceu? A pandemia fez com que mais pessoas e mais criadores fizessem o leilão virtual. E nós, justamente ao contrário. Agora que está todo mundo no virtual, nós resolvemos abrir a propriedade, mostrar o sistema de produção para que os nossos convidados, clientes e amigos, olhassem pessoalmente o gado. Então, além de ir lá verificar os lotes, olhar pessoalmente, vai ter a oportunidade de comprar à tarde sentado na sua casa. Então, é um misto entre presencial e virtual. Eu queria que você deixasse, então, um convite aí para o pessoal de casa. Nossa entrevista vai caminhando para o final. Mas deixa aquele convite ajeitado aí para o pessoal acompanhar e fazer bons negócios também. Amigos, no dia 28 de maio, a partir das 8 horas da manhã, nós vamos ter uma mesa redonda para a gente bater um papo sobre pecuária competitiva. Vamos vistoriar o gado, vistoriar o nosso sistema de produção e, a partir do meio-dia, uma carne branca. Um assado muito bem qualificado produzido com carne de brancos. E, a partir das 14 horas, através das lentes do Canal do Boi, nosso leilão virtual misto com a presença na Fazenda Anamélia Brancos HP. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Um excelente negócio aí para você, viu? Muito obrigado. Um bom dia a todos.